Salve família, perto de estádio! Estamos de volta com mais Pokémon! Pokémon Scarlet, galera! Bem-vindo ao seu quarto! Você acordou? Eu já dormi, né? Agora você vai falar com o seu amiguinho. Nós temos que ir para o pátio. Qual a ordem dos diretores? Beleza! Que legal! Isso leva ao banheiro. Mantenha-o limpo. Para onde você quer ir. Para o pátio, né? Pátio. Pátio do coleta. Gente, já vamos aí, deixando já... Fortalece aí, aproveita e mandar um salve para todo mundo que está assistindo. O Edu, o Miguel, o Rômulo. Olha aí. Vitinho, Belinha. Mas tudo bom aqui. Bom, é hora que eu estude a missão de estudo independente. Como de costume, o tema será uma caçada ao tesouro. Caça ao tesouro! Eu peço para cada um de vocês sair e viajar ao mundo em busca do seu próprio tesouro. Vocês aprenderam muito dentro dos muros da nossa bela academia. Mas agora é hora de virar os seus olhos para um mundo maior e aprofundar o seu enteio. Explore a natureza montante de Paldeia, ensopada em sua queridica cultura, desculpe os pokémons que vivem aqui e conheça as pessoas também. Onde vocês irão viajar? Quem vocês irão conhecer? E o que vocês irão alcançar? É claro, os seus parceiros pokémons estarão lá para te ajudar. Suas jornadas irão começar juntos, aprender coisas novas e compartilhar os pensamentos e sentimentos de cada um e sempre achar algo que você possa ter com carinho. Eu estou ansioso em dar as boas-vindas a vocês quando vocês voltarem do seu estudo independente, quando vocês voltarem conosco como bons treinadores jovens. Vamos! Que a caçada ao tesouro comece! Adiante! Aê! Muito rápido o diálogo aqui. E agora, né, eu vou ter que decidir se eu vou atrás da equipe estrela, né? Ah, é! Você tem muita missão! Se eu vou para o ginásio, se eu vou... Se eu vou... Se eu vou atrás das ervas. Se eu vou atrás das ervas para fazer sanduíche. Ou seja, você escolhe a hora que você quiser. Toma, ya! É hora de sair! Vamos ciclizar! Nós vamos sair! Olha, ele parece o... O pokémoto? É! O... Kuraidon, né? É, o Kuraidon. Cuide-se todo mundo e lembre-se, a grande cratera de paldeia é muito perigosa. Entrar é uma violação das regras do colégio. Hum... O que você está esperando, Lila? Vamos nessa! Vamos! Vamos embora! Ok! Salvando! Beleza! Eu estou... Eu sei o que eu estou procurando. Para mim, caça ao tesouro significa pegar pokémon. Eu vou enxergar pokétex com certeza. Com certeza! Isso é o que a gente faz quando vai buscar TV de tudo. Nós vamos sair para toda parte. Eu vou levar meus pokémons para piqueniques em todos os melhores pontos pela região. Olha um Psyduck passeando ali. Outro Psyduck. A todos os tipos. Os pokémons são tão legais. Saúde! Lila! 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 Ha! 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 Alergia a falta de pokémon. É. A caça ao tesouro está finalmente acontecendo. Começando. O que eles querem dizer por tesouro? Vamos perguntar isso. Sim. Questão justa. Questão justa, já que é só parabéns. Vamos. Vamos falar e andar. E andar. Ok. Ok. A caça ao tesouro é uma grande parte da Academia Naranja, do ano escolar da Academia Naranja. O ponto não é que a gente procure para algum tesouro oculto necessariamente. Nós estamos simplesmente fazendo nossas próprias aventuras para ver quais as experiências que Paldeia tem a oferecer. Você pode tentar perguntar de nada os pokémons você pode tentar ajudar pessoas com necessidades você pode procurar até tesouro de verdade mesmo se você quiser dinheiro, ouro, há coisas que nós jamais aprenderíamos sentados na sala de aula para saber. Essa é a nossa chance de aprender. Certo. Além disso, há tantas chances de batalhar que são obviamente perfeitas para mim. Você e eu com certeza devemos batalhar se nós nos esbarrarmos por aí. Espero que você esteja pronta. Sim. Ah, sim. Batalhar pode esperar. Eu prefiro te dizer você saber que o aplicativo do mapa de Superfundation deixa você escolher destinos, você pode tentar escolher um dos ginásios como o seu destino. Isso faria você ir para o seu caminho com muita mais facilidade. Hum, que tal para um presidente do Conselho Estudatil. Aos seus próprios amigos uma informação privilegiada? Ah, bem. Informação privilegiada? Você vai parecer como se nós estivéssemos trapaceando. Ou algo assim. Tudo o que eu fiz para sugerir que ela fosse ver os ginásios. Cabe a Lila decidir aonde ela vai. E ela vai estar ocupada procurando pokémons titãs comigo. Ela não tem tempo para ficar desperdiçando em algo como ir atrás do ranking de campeão. Eu e ela vamos estar muito ocupados visitando os lares de titãs e pegando colhendo a sua erva mística. Sério? Sério? Não fique enchendo a cabeça dela com histórias esquisitas. Ei, tudo o que eu fiz foi convidado. Cabe a Lila onde ela quiser. Certo? Certo? Vila, seu telefone está tocando. É o rotonfone. Melhor que o iPhone. Ih! Cassiopeia. Cassiopeia aqui. É sobre a operação Starphone. Lembra o que eu te disse antes? A equipe estrela é feita de cinco esquadrões individuais. cada um tem a sua própria base. Eu preciso que você vá para cada base todas as cinco e derrote o chefe lá. Os capangas da equipe estrela podem tentar atrapalhar o seu caminho mas eu estarei te ajudando a distância. E já te adianto que cada chefe é especializado em um tipo diferente do Pokémon. Apenas se lembre o nome das suas equipes e você vai descobrir. Ainda assim não precisa se preocupar com seus talentos eu acredito que você esteja mais do que apta para a tarefa. Eu vou lá na frente colocar a localização das bases no seu telefone. Caramba, é uma missão. Eu tenho que escolher. E é tudo livre. Você escolhe para onde você começa. Olha aí. As bases da equipe estrela foram adicionadas ao nosso app. Rua Starfall Starfall Street. Ah não, essa é a nova sequência de Miss Street. Boa sorte com esses chefes. eu irei te oferecer belas recompensas cada vez que você derrotar. Espera um segundo, quem você deve ser? Equipe estrela, esses punks são um problema sério? Eles não são um problema da Lila? É certo, porque ela tem coisas mais importantes a fazer, como procurar ingredientes incríveis comigo. Eu pensei que cabia a Lila decidir se ela vai ou não. Não é isso que você disse? Nemona e Aten. como vocês sabem? Eu estou ansiosa a ver o que você consegue arranjar, Lila. Tchau. o que foi tudo isso? Pois é. Lila, estou feliz que você está fazendo muitos amigos aqui, mas tente não ser arrastada em algo perigoso. De qualquer maneira, chega de vibrações esquisitas. Nós temos uma grande aventura para começar. Eu vou batalhar cada treinador Pokémon que eu encontrar. se eu continuar tentando me tornar a mais forte, eu aposto que esta experiência será a coisa que eu irei tomar como novos Pokémon. Aqui, eu vou te mandar uma foto de como se parecem os ginásios. Olha! eu sei que nós estamos falando muito, mas é você quem decide o que fazer. Vai onde você quiser e faça o que você quiser. Realmente quiser fazer mais. Tiver mais vontade. Um tesouro para chamar de seu. Para mim, tem que ser o meu grande sonho de ir atrás da erva mística. É isso. Quando nós conseguimos essas ervas, eu irei te fazer o melhor sanduíche que você já comeu na sua casa. sua? Ok. Ah, Dias! Ah! Porém que você saiu? Ah, meu Deus! Será que é porque eu disse sanduíche? Ha, 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 ha! Bom, você não vai ganhar um... Tia! Tia! Parece que ele quer começar a se mover. Ele está te dizendo para subir nele, para montar nele. Quanto mais para montarem por aí? Você irá descobrir que você pode se mover por mais rapidamente. Quando você estiver nas costas do Coraidon, você pode pegar o botão B para pular, permitindo que ele salte obstáculos no seu botão mais novamente para sair do Coraidon e passear. Ok. Nossa! Mas a gente nunca teve um jogo Pokémon assim com uma história totalmente não linear. Ele se transformou. Agora realmente parece um tipo de ciclizar muito esquisito. Parece um bicicleter lá. Enquanto você tiver Coraidon você pode ir para qualquer lugar. A aldeia é o seu clóister. Eu não sei o que é o clóister, mas deve ser tipo um brinquedo. Não sei, talvez. se você vai procurar para aqueles Codons Titãs eu digo para você partir do Portão Oeste. Mas já que a Lilia na realidade vai enfrentar alguns dinásios eu digo para ela ir para o Portão Oeste. Além disso é muito fácil de ficar perdida indo para o Leste. Ah, é por isso que eu não posso ir com você. Eu estou um pouco cair fora daqui. Te vejo logo, amiguinho. Aventura completamente no linear. Eu vou para o ginásio. Te vejo por aí, Que pressão. A caça ao tesouro finalmente começou. Este evento especial é mantido pela academia para encorajar estudantes para saírem só por suas contas e aprender por suas contas. Você é livre para decidir onde você quer ir enquanto você procura para um tesouro para chamar de ser. Use o mapa. Você tem aulas Você tem Mass Outbreaks Há eventos em massa ocorrendo. Eu vou ter que colocar no mapa então, né? É. O telefone útil Rotom é um item popular usado pela região de Paldeira. Adicionando aplicativos a ele dá acesso a treinadores para uma variedade de funções muito úteis. Usando o aplicativo do mapa você pode encontrar informações úteis sobre a região de Paldeira. Se você mover o cursor do mapa sobre o seu próprio ícone do Abla e rodar o analógico direito de lado a lado você irá rodar a sua própria vista ao longo do mapa. Fique pronta para se manter orientado. Você pode usar o analógico esquerdo para mover a lupa pelo mapa e encontrar localizações. Escolha uma localização apertando o botão A e você pode selecioná-la sua próxima destino. O serviço de táxi voador pode levar a alguns lugares que você já visitou. Lugares que você pode voar é antes. Os lugares que você possa voar estão indicados como uma marca de pena. Tente voar. Tá. Nossa, é muita coisa. E falaram também pelo que eu acabei de ler que o mapa desse jogo é maior do que o Pokémon Legends Arceus e maior inclusive que o do Zelda Breath of the Wild. Ou seja, tem muita, muita coisa para você fazer nesse jogo. Não dá nem para saber para onde começar. Você sabe para onde você quer começar? Esse é o caminho das lendas. Não, eu quero ir para os ginásios. É para cá? Onde está o ginásio? Boa pergunta. Portão o Portão Oeste. Tem que ir para o Portão Oeste. Para onde? província do Sul. Será que é aí? Aí é um ginásio? Cortondo? É. Olha, é um ginásio. Desafiando o ginásio Cortondo. A líder é a Cat. Também conhecida como Sugarbug. Ela é uma especialista em Pokémon de inseto. O que funciona contra inseto? Fogo. Água. Tá bom. Vai bom. Fogo e água. Você tem? Eu tenho água. Tem o vento. Tem que ir para cá? Não. Tanto faz, né? Você marcou a bandeirinha, né? Marquei. Então é seguir nesse caminho. o uniforme são tão legais. Eu não sei. Eu não vou se eu vou... tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ai meu deus, gostava boa aventura ta só começando nossa, ai eu não sei se depois eu faço vou ter que decidir se eu vou fazer ginásio, ginásio, ginásio se eu faço ginásio junto com estrela tem muita coisa pra fazer olha, tem umas coisas brilhantes ali que eu não sei o que são são itens olha ele ai eu não sei se eu tenho eu não lembro que você teve pego essa ovelha ela é elétrica então ah mas ai eu também não posso água nela não, a água é fraca ai ela te frita ai eu to lá tem que ser um de terra né mas eu também não posso matar né nem fez posse cuidado pra não matar ela é 9 e eu sou 9 você pode escolher terastalizar também ai eu vou matar né eu não quero matar você só pra reduzir o seu poder de ataque você vai usar o tiro de lama ela fugiu do ataque oh sem begão lá choque não vai me afetar bebê nossa teimosa cuspiu lama na cara dela super efetivo vamos ver se já da pra pegar se der melhor porque se der mais um talvez suuuu talvez mate muito cuidado smile né calma nessa hora pegou gotcha pegou gotcha olha que beleza olha que beleza o woofer subiu de nível hopipe quer aprender semente de bala isso é legal parece um nome de golpe ele é muito bom o usuário ataca forçosamente atingindo sementes no alto este golpe atinge 2 a 5 sementes vou colocar no lugar do absorve muito bom me lembra aquelas plantinhas do plantas e zumbis jogando sementes nos zumbis eiii prendeu ah lá não tem não tira se a eletricidade estática acumulando no seu corpo a sua pelagem dobra de volume tocando irá te dar um choque tocar ela irá te dar um choque não vamos mandar para caixas ok maripi tem coisa aqui deixa eu ver se eu consigo humm não é pomper humm acho que vai ter que pegar depois eita tudo bem tem esse bicho feio já e aí e um e um e um e um e um banho então já peguei já deve ter pegado já já apareceu os gols ali de verdade ah ele só aparece quando você já pegou é então vamos conferir é verdade minha gente é pegou vamos ver agora se já tinha ou não 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 tinha seu estômago preenche a maior parte do seu curso ele passa pelo peso do caminho todo dia procurando comida fresca procurando tipo normal normal normalíssimo olha que mapa grande minha gente meu Deus sabe muita coisa cherry berry cherry cherry berry cherry cherry berry as PR berries se qualquer mão segura numa vez não deu pra não tá tempo de ler rápido as bonecas certo eu sou tão descuidada eu não posso esquecer esqueci de comprar ingredientes talvez um ronco irá acalmar minha barriga roncando mas aí no caso rumble é uma luta uma luta irá acalmar minha barriga roncando um Scatterbug você foi de plex você falou que água é bom contra inseto pode ser um ataque de asa é muito mais efetivo é uau quase é rápido pegar usar um engatek também eu acho que ela tem dois pokémon desmaiou desmaiou drifflon o que que era drifflon mesmo ele é nossa ele é um monte de coisa ele não é dar boa mandou o drifflon ai ele é tão jato de água foco de energia ficou fortão água água acabou Waxley foi ferido mas você disse que foi ferido desmaiou você derrotou o estudante Noah já eu estou tão desapontada eu lembrei da minha sobrinha que se chama Nia essa chama Noah mas estava muito animada por ter um piquenique fazer um sanduíche e comi-lo com meu pokémon ela esqueceu os ingredientes poxa mas é só comprar só ver ali que tem um centro de pokémon pra você perto de casa opa esse bicho é interessante ele vai ser um grama hein está aqui de asa não ele desmaiou e não pode ser capturado na hora que eu vou fazer isso realmente pega a moto o pessoal o pipi já tem deixa eu ver esse pokémon de moto sendo que as rodas dele não giram ele usa as pernas pra andar pô eu achei que ele ia girar mesmo na hora que eu vi assim pô vamos montar achei que não tem nada a ver ai eu não sei o corpo dele plantado vou jogar água porque você é planta agora sim é o sun care ai não devia tão fraquinho mas eu joguei água e planta eu sabia que não ia ser muito perfeitinho olha só jogar bola ali você usou uma pokebola você usou uma pokebola eee pegou o gotcha atualização da pokebanks a caminho subiu ajudinha helping hand sun care ele de repente cai do céu de manhã sabendo que ele é fraco ele simplesmente se alimenta até evoluir pokémon pokémon do tipo grama não vou mandar ele é tipo um magicarp quando ele está na primeira evolução ele é tão inútil e fraco que ele praticamente não tem serventia você só vai conseguir quando ele tiver evoluído pokébola 3 olha aí ó de graça na faixa olha ali a spare berry olha como tem item dando suco mais uma pokebola no chão mais 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 esse aqui que eu não peguei eu peguei e esse aqui esqueci o nome dele já esse aqui você matou sem querer? foi esmolive tem nome de vodka eu vou dar água porque não é muito efetivo pra não matar isso doce fragrância cheirinho gostoso olha ó reduziu a sua evasividade não eu quero tem bola nele 1 2 e eu estou jogando um outro save molive é muito pokémon pra mim não apareceu sangra nossa engraçado cada save joga pokémons aleatórios pra você gramo ali normal ele se protege de inimigos emitindo óleo da fruta na sua cabeça na sua cabeça esse olha é amargo e é destringente o bastante pra fazer alguém fugir olha ele dá um ataque parece a glândula da nossa cachorrinha tô com uma glândula de fedor na cabeça me preocupa me preocupa me preocupa me preocupa viu ele te ama tá ah não não quero pode? marip batalho batalho você nunca fez isso marip 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 va super thundershock gente esse jogo tá tá incrível tá que tá maravilhoso né mas tá que tá maravilhoso super efetivo super efetivo vamos dar um vamos dar um mais o que mais agora perdeu precisão perdeu ataque tapa tapa de lama vai pegar ou vai matar vai desmaiar né vai desmaiar né vai desmaiar vamos pra dormir ai não era pra fazer isso não bom foi já foi jouto jouto não tá bom fica um super extra aqui chesto berry se o pokémon segurar uma dessas frutinhas e não dá pra ler o resto não sei o que acontece se ele segurar uma dessas frutinhas então agora eu tenho um centro pokébola pokébola tinha alguém no caminho pra batalhar? realmente uma abundância de itens tem 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 é ter ali será que é da do star? da equipe star? do brilho? não sei será? vai lá e vê bom, primeiro você vai dar uma curadinha né olha aí os centros pokémons estão diferentes agora eles parecem postos de gasolina ou lanchonetes ao céu aberto food truck tudo junto ei tã 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 Waxley e o resto do seu time devem ser da responsável você sabia? se você escolher seu perfil do aplicativo do mapa você irá achar vários registros da sua aventura você também pode checar a foto de perfil e ícone de treinador tanto a sua foto de perfil e o seu ícone de treinador podem ser atualizados livremente tirando fotos com o aplicativo do mapa aproveite criar um perfil que seja só seu você já sabia disso ela sempre fala a mesma coisa é deixa eu ver aqui que esse rapaz tá vendendo o pokemart agora teve uma fusão com o centro do pokebol fusão eu tenho bastante pokebolas nossa tá com 23 será que eu preciso de antídoto? tem 3 beleza cura da paralisia deixa eu ver se tem algo pra vender gostaria de comprar se tem algo pra vender acho que não hein só se você tiver pó as verdes não vale a pena não, as tênis tesouro é o stardust tesouro é a coisa que mais vale a pena vender esse jogo é porque ele só tem serventia econômica você não vai usar pra criar item você não vai usar pra fortalecer seu ptm até aqui que eu faço os tênis né é ó você tá com vários itens ó você pode fazer o charme da fada não, craft uma de slap eu já tenho e aquele pé ali ai ninguém pode aprender então você só pode aparecer o que tiver com selo de craft também ah é ó chute baixo mas eu acho que o já tem né o quacks dele o quacks dele já tem né já tem ó swift já tem disarming voice não então deixa muito interessante muito interessante nenhum outro jogo da liga da franquia pokémon deixava você criar as tm's e se deixa é uma liberdade eu acho que eu não tenho o opa o starly é a peruja o starly eu também não lembro de você ter pego isso aí não vamos tentar jogar uma nova com a gente água nele ah me escapuliu não era isso né não era bem isso bom olha que interessante você pegou pelo menos o material duas penas de starly mas que pena que você não pegou o bicho inteiro esse é o farol não é? dá pra você subir ali naquela escada? não dá vamos ver tem que desmontar do pokémon vamos ver ah claro que dá essa escada aí tem algum motivo e aí você vai sobe a escada e mais escada e esse jogo tem uma fixação com escadas olha uma tm pegou uma tm coisa útil aí ó tem que explorar temos que explorar olha eita vixi gente isso é um pokémon? é um o pokémon ele fica dentro de uma arca de tesouro fala sério se isso não é original cadê deu? é isso mesmo? pode isso Arnaldo mas será? Brown gente tá dentro de uma arca de tesouro ele te deu uma tesourada não que que eu fico não é usar Brown não que que eu fico só perdeu o ataque vai deixar você ponto? ai nossa ele bate forte hein não Fusion é só um bom ataque agora ele vai se bater ai meu deus mas tá difícil hein poção é poção poção meu amigo isso vai ser o que? noturno será? vamos usar um Psyber golpes muito muito fortes vamos dar o Quaxel ali só pra jogar a bomba é é eu mando mais um golpe você pode mandar a pokebola nele que eu acho que você pega é muito raro ver se isso aí aliás eu nunca vi esse pokémon na vida não também não olha é forte vai precisar de mais um ataquezinho pelo menos ele não tá te pegando com força chute baixo ou água ai acho que agora ele tá no ponto o Quaxel tá mais resistente mas que raio de pokémon é esse que tá dentro de uma arca de tesouro? não não acho que é norra hein tá pego gimme gul gimme gul gimme gul é se ele tem o nome de gul ele deve ser um pokémon noturno fantasma ó fantasma esse pokémon nasceu dentro de um baú de tesouro cerca de 1500 anos atrás ele suga a força da vida de espondros deve ser exploradores né imagino que tentam roubar o tesouro roubar o seu tesouro ah então quer dizer que o tesouro é como se fosse uma armadilha olha que bicho inteligente gente muito legal olha só ó moeda gamingul ele deixou cair sem querer ainda bem que não machucou olha e tem uns pontos extremamente brilhantes ali no mapa eu não sei o que quer dizer o meu rotomfone segura ele super bom olha aí beleza vamos pra lá o dignity o instala eu matei né é foi desmaiei bom vamos dar um wingtack né espero que eu to bem mais ui nossa eu ia falar pior que eu to bem mais forte nossa isso que é cálculo isso que é cagada né ali tem outro centro pokémon ginástica ta ali embaixo beleza acho que dá Starly foi pego pena de Starly normal eles se unem por volta de montanhas e campos caçando outros pokémon de sempre o seu canto é barulhento e chato é irritante é irritante isso venus ele não sabe cantar ele não é que nem um canário não é que nem um sabiá ai deixa eu ver tinha conseguido a TM né sim eu só não lembro qual era eu só não lembro qual era qual era a de ó você pegou uma Thunder Wave e uma Electro Ball isso aqui é bom não é ou não? sim ó ele tem um ó uma eficácia de 100% ou seja esse golpe 100% o usuário deve ser ele emite né um orb elétrico no alvo quanto mais rápido o usuário é do que o alvo maior é a força do golpe mas será que eu causo algum dano bom? é então ou não depende da velocidade que o seu pokémon tiver se o seu pokémon for muito mais rápido ele vai causar mais dano ah ninguém pode? é desses 6 não ah ou eles precisam evoluir mais porque as vezes você tem alguns golpes que você só prende depois de um certo nível esse bichinho que eu olha tem? não ele só tem só deu uma moeda é a moeda do coisinho lá é ele deixou cair ó olha aí ó ó o cricket um pokémon grilo o cricketote dá uma aguinha água bom uma hora pra fazer isso mas como é que foi? é agora ta naquele momento em que você ta começando a ganhar força e os ataques começam a ficar perigosos não tem outro cricketote aqui não? deveria ter né eu vou vendo os itens gente? eu já vou grande bom vou saindo um pouquinho do caminho assim mas depois eu volto tudo bem a gente é explorar temos que explorar é pokémon temos que explorar eu sei qual que é esse que eu não lembro? é o Smolivre lá ah não é o Smolivre você acabou de pegar já era é como é que eu já tinha pegado né é você vai pegar a experiência ganha a experiência de uma uma elevada aqui vodka Smolivre vodicura digo que tenho tenho né tem do que você tinha pego combi uma combi essa você ainda não pegou não tinha lá na cafeteria as abelhinhas odiando os doces e lanchinhos que nível nível 9 então vai uma mera dos golpes deixa eu ver se será que já vai direto? não 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 se pode não se deve subestimar talvez um ataque não muito efetivo funcione é porque eu falo quase dobro né olha lá boa lavou a abelha deixa eu ver esperar que apareça mais né x ataque x um ataque de item não dá não dá pra ler ai eu vou ter que ir lá qual o caminho para o ginásio caminho para o ginásio e olha é briga dá uma olhada eu tenho 60 anos e ainda estou arrebentando eu inclusive estou me preparando para enfrentar um ginásio você é desafiado por Manoel o estudante Manoel foi para o céu o estudante ele tem um espelpa olha o estatuto dedoso pegou a espelpa do seu Manoel olha ora pois pois você defendeu ou defendeu derrotou olha ai eu tenho 60 estou apanhando antes até de eu sequer chegar no ginásio estatuto de idoso nela seu Manoel bicha uma cobra você não tem que cobra é é é é é é verdade a escova olha mais uma TM esse negócio brilhante o que que é? um diglite brilhando aqui não sei porquê ele é especial? será que ele está terastalizado é isso mesmo ele está todo trabalhado na terastalizagem é então instagram você não pode pegar um pokémon quando ele estiver enquanto ele está você tem que quebrar você tem que quebrar olha a força dele ele vai me lascar gostoso aqui olha boa demolir demolir olha caramba que bicho muito forte terastalizado terastalizado é o ninho de Mafaga é o novo trava-língua da franquia pokémon é terastalizado o que que eu usei aqui que eu não vi? eu também não vi faz uma falta você eu digo que ele evitou eu cliquei errada você jogou veneno mas ele evitou vai usar o bullet seed ataque de areia eu trouxe isso no olho caiu a eficácia semente para de semente ele evitou o ataque eu vou desistir de pegar você já tenho você estou levando uma surra de um diglet gente mas que sacanagem vai catar coquinho realmente vai catar coquinho você não vale o crime não vale todo esse esforço só porque está com uma purpurinazinha jogou purpurina e está se sentindo rei do carnaval tem certeza tem certeza ou você prefere achar um centro de pokémon? tem preguiça? é que eu acho que eu tenho umas batalhas entendi que está longe também é tem uma moça também é vai ficar longe perdi o kombi mesmo não vai ter outro kombi? o Kriketot eu acho que eu desmaiei é se desmaiei também ele estava muito fraquinho mas ele também é tão pequenininho parece o grigo falante do desenho do pinóquilo dá um low kick é isso chutinho bom eu acho que vai demorar para ele morrer com esse chutinho nossa olha o ataque o ataque múltiplo que ele tem porque ele não está muito forte mas se esse bicho estivesse mais forte podia ter causado algum estrago não é muito efetivo vamos ver se agora dá para pegar já tenta lá vai ei pegou sem matar boa Kriketot 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 suas perninhas são curtas quando ele tropeça estambul estambul é tropeçar ou é balançar? eu acho que é balançar ou se desequilibrar sua antena estífica não sei o que que é batem com um som parecido com um xilofone eu também não sei que som um xilofone faz olha como sou burro essa descrição me deixou mais confuso do que informado olha outro terastelizado lá as ovelheiras você tem não tem? tenho quebola esse negócio aí umas caixas que estão simplesmente soltas pelo ambiente a gente não consegue dizer o que é o Stark eu peguei depois pegou bem vinda só que bem vinda porrada bem vinda a troca de sopaço posso te interessar em nosso especial dia de batalha nossos clientes dizem que é eletrificante com certeza ela vai usar um pokémon eletro Alba a garçonete mandou um bichu que coisinha fofa fofa vamos pegar o nosso o 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 Play Nice seria algo como seja bonzinho. Doce beijo. Como é doce o beijo quando vem da sua boca. Que confuso é? Que confuso. O bicho ia brigar comigo agora tá me beijando. Aí ó. Aí. Super efetivo. Cai a velocidade. Tapa de lama. Continua confuso. Confuso em relação aos sentimentos dele. Esmaiou o bicho. Você derrotou Alba a garçonete. Ah. É isso. Eu vou fechar na minha loja. Tem uma grande abada tia. É. Ela aqui quis cair no soco. Olha um centro Pokémon ali no meio. Revive. Peraí. Ah não. É longe. Aquilo ali. E agora. Tem muita coisa né. Muita coisa. Despertar. Mapa gigantesca. Mapa gigantesca. Você pode ser capaz de encontrar aqueles pokémons nessa área. Nessa área. Tente a opção. Vem nos ver. Vem nos ver de novo. Vem vindo ao Pokémart. Quero comprar. Milen. Várias compras. Vem. 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 Os ingredientes ainda não estão liberados. E o engraçado é que você não tem a receita de todos. Você tem que descobrir na raça. Vem. 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 E você ganhará um adorável prêmio. Tem até só um. Oh, happy day. Oh, happy day. Eu comprei um bolo delicioso da Pagisserie Soapberry. Vamos celebrar com uma batalha. Você fica feliz. E veja que eu queria um pedaço de bolo. David, o trabalhador do escritório. Tá muito estressado. Que coisa bonitinha esse Pokémon. Um Pokémon elefante. O que que é o Pump? Ah, eu acho que ele é... Eu acho que eu posso usar um de grama. O Pipe? Eu acho que o Pump é rocha. Ele é um elefante. Um elefante incomoda muita gente. Aumenta a defesa. Vamos usar o Bullet Seed. Vamos ver. Boa! Boa! Você vai atirar 5. Você podia usar 5, né? De 2 a 5. 3. Vai criar uma metralhadora. Resolveu o aumento da defesa. Funf. Funf. Pump. Ele é muito legal, gente. Pá! Mas eu vou pelo menos... E aí... O outro passo do elefantinho. Atingido duas vezes. Desmaiou. Eu derrotou o David, o trabalhador do escritório. E ele disse... Esse bolo me fez tão feliz que eu nem me importo de perder. Ah, que bom. Beleza. O importante é que você pague bem. Recebeu dinheirinho. Treinou. Se você derrotar mais um treinador, você pode pegar o seu prêmio secreto com aquele rapaz de terra. Olha que bonita cidade. Portondo. É um nome muito ressonante. Sonoro, não? Portondo. Onde que está o outro que eu soubeu batalhar? Faltou um, não sei onde está. Mas se você conseguir, tem um prêmio esperando você. Será que está perto? Isso. Vamos botar velocidade aí. O Pokémon favorito da galera. O Motomon. O Rondamon. O Rondamon. Ah, não vi. Nada? Não. Ali é? Não sei. Não, não é. É uma caixa. É uma caixinha. Podia ser um cabelo de alguém. É. Portondo. Super Poção. Super Poção. Província Sul. Área 2. Bom, vamos lá no ginásio. Eu vou lá e seja bem-vindo ao Centro Pokémon. Mais uma vez, então já tem ginásio, já tem enfrentamento. Meda. 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 Você falou que é água que funciona. Pode ser água, pode ser. Grama. Fogo. Olha só. Você deve saber. Não tem mais dica. Está vendo? Olha que beleza. Você já conseguiu passar por todas as dicas que ela tinha para te oferecer. Com sinal de maturidade. Olha o sorvete. Olha o sorvete. A galera tentando vender as coisas. Que alimentam, ó. Para produções frescas. Então procure. Tem ovo. Ingrediente com toque de sal. É cheio de nutrientes e pode ser aproveitado com todos os tipos de receitas. Estou bem. Obrigado. Eu não entendi ainda o que serve. Não entendi também. Oi, menina. Quer sorvete? Sorvete. Sorvete é caríssimo. Eu não entendi também para que ele serve. Porque está tudo aí nível 1. Está vendo? Never mind. Comprou sem querer. Agora você vai ter que tomar o sorvete. Comprou sem querer. Vamos. Não vai derreter. Vamos apreciar. Olha que sorvetão, hein. Pro favor. Volte novamente. Pro favor, volte novamente. Pro rola. Tantarão você amarra na sua teia para se proteger de atacantes. De agressores, seria no caso Vendadores Então o centro Pokémon deve ser aí, né? Porque parece com outra foto O líder do ginásio Olha que bonito esse prédio, gente Parece que você está no centro de São Paulo Parece a Avenida Paulista Bem-vinda, você veio Para Contorno, bem no meio do nosso Festival de Colheita de Oliva O teste do ginásio aqui serve Como a parte do festival também Colheita de Oliva Então você foi para o Jardim das Oliveiras Pois é Olha que incrível, não? E olha Olha quem já está aí E lá Vem ver esse ginásio Isso só pode significar uma coisa Você está querendo uns distintivos de ginásio E dominar a Liga Pokémon, não? Sim Sim, eu sabia Eu estou feliz que eu pedi Antes que você possa batalhar no líder de ginásio Você tem que passar um certo desafio feito por eles O seu teste de ginásio Cada teste de ginásio é diferente Se você perguntar à equipe do lobby sobre isso Eles vão te dizer o que que há Aqui, fique com isso Quando você usá-las Considere que eu estou Considere que eu estou curando o seu Pokémon Ah, você deu três superpoções Ah, eu estou tão feliz que você está com a meta de ser uma campeã também Essa é a melhor notícia que eu poderia ter Cara, eu estou excitado Porque eu mal consigo ficar em pé Parada Eu acho que eu também vou conseguir Eu tenho que batalhar cada treinador Que eu não vou me esbarrar Bem-vindo ao ginásio de Portondo Deixa eu te registrar como desafiante Seu nome é Lila, certo? Sim, senhor Ótimo Agora, para encarar a líder do ginásio, Kate Você primeiro precisará passar no teste do ginásio Aqui no ginásio de Portondo Isso significa Enfrentar o rolamento O bolo de oliva Produção de oliva é uma grande Ué, de azeitona É Deve ser produção de azeitona Sim Uma grande parte da vida em Portondo Nós temos o festival de colheita de azeitona aqui Cada ano, por gerações Para Deve ser Apressar Ou fortalecer as plantações Para passar nosso teste Você precisará rolar Uma bola em formato de azeitona Para o gol Até chegar ao gol Seus esforços devem ajudar A garantir que nós teremos Uma ótima colheita de azeitonas No ano que vem também O rapaz da equipe No campo de rolamento de azeitona Vai te explicar Com mais detalhes Eu irei registrar a localização Do seu aplicativo Está ao norte da cidade Vai para sair daqui E vai se divertir Rolamento de azeitona Eita Parece Olimpíadas do Faustão O louco meu Ele vai rolar azeitona É aí que você tem que ir Onde você rola azeitona Ah, é lá em cima É onde? Onde que ele marcou aqui? Ah, deve ser Não, ali é o centro do Pokémon É esse norte aqui Indo para o norte? Será? Será? Mas aí você já sai da cidade? Será que é isso? Deve ser, né? Ué, porque toda província Tem uma área norte, né? E você descobre as outras Pela área norte Ah, é aqui Ah, olha o campinho da azeitona Não é que são dois golzinhos mesmo? Olha aí, ó Acho que é aqui Tente o rolamento da azeitona aqui Bem-vindo ao campo de rolamento de azeitona Este teste do ginásio é sobre resistência Você irá precisar empurrar com tudo que você tem Para fazer uma bola gigante de azeitona rolar E chegar até o final Passe a bola por diversos obstáculos Depois empurre para o gol Para concluir o objetivo Agora que você já sabe de tudo Você está pronta para começar o teste do ginásio? Não Sim, não Não Ótimo Coloque um desejo de uma boa colheita de azeitonas E role, role, role Sem parar Sim, senhora Vamos escolher bastante azeitonas Festival de colheita de azeitona Meu Deus É superstição a toda prova É isso para você poder ir para o ginásio, hein? É Uau Rola Lá vai Olimpíadas do Forstão Olha aí a azeitona, meu Olha Como é que a menina sabe rolar azeitona mesmo? Vamos ver Vamos ver se ela rola bem azeitona Está rolando a azeitona, hein? Está botando a pizza Essa azeitona Vai ser uma Uma azeitona de pizza Não uma pizza de azeitona Deve estar doendo a cabeça dela, hein, meu Será que eu estou fazendo certo? Aê, tá certo Claro Pô, acho que o importante é você chegar até o gol Não importa como Ali? É Pode ser assim, será? Acho que pode Ela atravessa aí Ela chega de pegadinha, meu A meta é passando por aqui Esse aí é fiscal? O fiscal da azeitona A meta passando por aqui é onde? Acho que você tem que subir aquela rampa ali da direita Vai pra lá, ó Olimpíada da azeitona, meu Aí, ó Só leva lá pro gol Vamos ver se dá certo Passou o gordinho Olha a azeitona Vai dar certo Passou Passou Mas você desejou que eles tenham uma boa colheita no que vem? Se não vale, hein Muitas azeitonas Muita azeitona, meu Muita Azeitona barata, hein Barata Por favor Tá tudo caro nesse país Muito caro Senão a pizza vai ter que conversar com esse azeitona, meu Aí é outra ideia, né, meu Mas sempre fome Eu tenho certeza que nós podemos Ficar ansiosos Para uma grande colheita de azeitona no ano que vem Nunca sim Eu estou feliz de declarar O seu teste do ginásio oficialmente concluído Parabéns Parabéns Por favor, relate o reporte O resultado para o rapaz da equipe no ginásio Boa sorte Boa sorte na sua batalha contra Katie Ela é a rainha da azeitona, meu Bom, eu não batalhei contra ninguém, né Então Ó, vai a senhorita da azeitona É, você já vai direto contra o líder? É isso Pode ir, senhor Arnaldo Vamos descobrir Pronto, você já está com a pitidão concluída Eu ouvi dizer que você estava rolando lá fora Um grande parabéns de mim Por concluir com sucesso o teste do ginásio Você agora ganhou o direito de desafiar o líder do ginásio Boa sorte Melhor da sorte Você está pronta para desafiar a Kate a Sugar Boy? Não 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 É, você podia pelo menos ser sincera Muito bem Precisa me mostrar ali O campo, né? O campo de batalha Você está pronta? Não, claro que não Evidentemente que não, mas Óbvio que não Pronto Ai, meu Deus Líder do ginásio da leitora Coma, meu lindo, bonitinho, Vivillon Vivillon Que treinador adorável que você é Muito obrigado Pelo seu rolamento Bem sucedido de azeitona Foi muito impressionante Ai, eu esqueci de me apresentar Me perdoe Meu nome é Kate E eu sou a proprietária aqui da Patisserie Soapberry Ah, é certo Eu estou na minha loja Estou na minha tarefa Como líder do ginásio Cortondo agora Me perdoe Meu nome é Kate E eu sou a líder do ginásio aqui em Cortondo E a linha principal de trabalho é Produzir doces com uma chefe confeiteira Docinhos que trazem felicidade com apenas uma mordidinha Pokémon Os insetos escondidos na folhagem Todos são pequenos e muito poderosos Não abaixe sua guarda A menos que você queira ser nocauteada até os pés Ai, meu Deus Ó, a torcida lá atrás Kate Numble Hum Não pegue leve com meus pokémons do Deep Cep Você irá trazer um mundo de dor Se você fizer isso Tá vendo? Pode bater Eu acho que até que cerca mais forte É Já vou começar a se arrepender de ter deixado você Espinhos tóxicos Booper super efetivo quase quase com um golpe ai 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 pronto pra matar ela tem não sei deixa eu ver, preciso ver a quantidade de bolinhas que ela ta segurando teia de ursa, esse a gente não conhece você conhece? teia de ursa vai trocar? não lembro você é muito boa não é? como eu devo continuar comandando as coisas daqui? teia de ursa ai que coisa fofinha isso não parece inseto ele não é terastalizado ó puxa vida tinha que ter uns bonecos, se tivesse uns Funko Pop deles terastalizados seriam lindíssimos agora meu pequenininho pokémon, hora de se libertar do seu casulo e aparecer ah vixi ela também todo mundo terastalizado ó bom ainda bem que você terastalizou vai ser uma briga e tanto ta com medo tudo coloridinho tudo bonitinho tudo brilhantezinho ataque de asa na terra de ursa super efetivo alimentando seus olhos na minha decoração brilhante de inseto isso não é doce olha cortador de fúria ai super poção pronto é a sua amiga curando você beleza olha novinho ui ui esses golpes são horríveis quando atingem mais uma vez ah ataque de asa quase ainda resta um pouco de vida cortador de fúria cuidado ele vai atingir mais uma vez não é uma vez só mas é muito forte dá um ataque de asa talvez agora ai ainda bem que eu terastalizou na hora certa terastalizou minuninho de terastalizaços você derrotou a líder do ginásio dá um brigadeiro todos os meus pequenos pokémons caíram como moscas vai ser 2.000 e grana pra torrar lá na na patisserie O quê? O Quax está evoluindo Ah, agora vai ficar feio Pokémons evoluídos nunca são bonitos Ah, não vai evoluir não Credo, ele está parecendo um pavão Quaxuel Quaxuel Não gostei muito não Esses pokémons constantemente Correm em águas rasas Para treinar suas pernas Eles competem um com o outro Para ver qual deles chuta com mais graça É um pokémon já mais bobadão Mas eu preferi o Quaxuel Eu também Atenção para a premiação Sua força aumentou Durante a nossa batalha Como um belo pão no forno Cresceu, né? Eu acho que vou precisar Trabalhar na minha própria força também Parabéns, você passou por prova De sua vitória contra mim A líder do ginásio Permita-me apresentá-la Este distintivo de ginásio Eu espero que você Ira apreciá-lo junto com Uma boa porção De alguma das Minhas mais deliciosas Sobremesas Feitas à mão Olha Cupcake Legal Hum, cupcakezinho, hein? Com um ginásio distintivo na sua posse Pokémon já está no nível 25 Serão mais fáceis de pegar Irão ouvir os seus comandos também Eu vejo que você tem um baita apetite também Que tal uma pequena TM Como esta cobertura no bolo Ai, eu quero TM Pounce Você ataca pulando no alvo Isso também baixa a velocidade A estatística da velocidade do alvo Quando você tiver encontrado uma TM Durante suas viagens Você pode então usar uma TM Para fazer cópias dessa TM Você sabia disso, certo? Não Não sabia Eu desejo você sorte nas suas futuras aventuras Que elas sejam doces e agradáveis Com uma boa sobremesa Até mais Até o próximo encontro Tchauzinho Olha só Gostei muito dessa treinadora Ela mexe com sobremesa E ainda te deu algumas de presente Primeiro ginásio Primeiro ginásio concluído São oito? Tentando 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 Ei, ei, ela Eu preciso te dizer Meus pokémons estão aprendendo Uns golpes muito legais Fiquei pronta Esteja pronta Como foi no ginásio? Aproveitando Eu passei Eu sei Eu sei Quer dizer Era óbvio que você iria passar Mas parabéns Não estou tão feliz Que eu te encorajei A enfrentar os ginásios Bom trabalho Bom trabalho Eu do passado Talvez é Eu também estou treinando duro Aproveitando dia e noite Eu estou indo a todo lugar Que eu posso para treinar Graças a Deus que você tem Esse aplicativo do mapa Ele ajuda demais em descobrir onde ir E a seguir Especialmente em um lugar grande Como um pau dentro O caminho para ficar mais forte geralmente tem alguns Mas estranhas paradas e desvios Falando desses lugares estranhos Eu fico me perguntando O que o Arven está aprontando De qualquer maneira te falo mais tarde Eu espero que você saiba Que eu vou querer uma batalha se a gente se esbarra Aieae Eee Perfeito Vou salvar primeiro o ginásio E aí a gente decide A gente faz um ginásio É a gente precisa dos comentários Atrás do Arven Ou faz todos os ginásios Você vai fazer as coisas em sequência ou você vai fazendo uma de cada? Também não sei. Não sei, porque é a primeira vez que a gente tem um jogo de Pokémon não linear. Nem um jogo linear. Nada linear. Você vai indo aí do jeito que você quiser. É muito legal. Estou apaixonada, né? Vou salvar mais uma, porque quem tem... Quem tem sul tem medo. Tem medo. Gente! Parabéns! Primeiro ginásio concluído. É uma aluna muito promissora. Uma aluna prodígica. Muito legal. Se vocês estão gostando, a gente pede... Deixe um joinha, um comentário, um compartilhamento. Que é a única coisa que faz o YouTube recomendar nossos vídeos pra outras pessoas, promover o canal, divulgar o canal. Exatamente. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo de Pokémon Scarlet. É isso aí, pessoal. Tchau! Tchau!